É praticamente um rali, nós viemos até o residencial Santa Fé para fazer uma matéria, mas a gente está tendo dificuldade de chegar ao local, gente. Essa aqui é a avenida onde a gente marcou, os moradores estão nos esperando e nós vamos chegar lá. Mas, como eles também têm dificuldade, nós estamos tendo. Olha aqui para frente, essa aqui, gente, pelo amor de Deus, é uma avenida. É a avenida Antônio Crispim. Olha, as pessoas que vêm de motocicleta, que podem pegar um atalho, já estão com dificuldade. Deixa eu ir para frente aqui, tem gente abanando a mão aqui, falando que é difícil para eles. Parece que está difícil aqui para vocês, até de moto, né? Nossa, difícil demais, gente, porque essa obra aqui já vai para dois anos, mais ou menos, que eles estão com ela aqui. Nem acaba e nem arruma também, entendeu? Nós estamos tentando chegar do outro lado, como é que a gente faz? Olha, você vai ter que rodear mais ou menos dois quilômetros por aqui. Por aqui, não, nós passamos pelo um trieiro ali, pela pinguela de moto. E aí já tem gente, acidente, ontem mesmo eu vi a pessoa caindo ali. Está difícil aqui. Como é que você vai passar para o lado de lá? Eu vou passar para o lado de lá, não é bicicleta, não tem como eu passar. Isso aqui está fechado há muito tempo, não posso fazer isso com nós. Este local aqui, gente, tem um brejo e aqui faz parte do desvio. De acordo com os moradores da região, inclusive são muitos moradores, aqui, gente, quando chove, alaga tudo. E, ó, vou pedir para o João dar uma viradinha para ver a fila de carro atrás de você, João. Olha a quantidade de veículos que passam por este local, gente. Aqui é um local movimentado. O senhor que está aqui, bem no local onde, de acordo com os moradores, alaga tudo, leva tudo quando chove. Isso aqui é uma pouca vergonha com as autoridades. Isso aqui já tem mais de três anos, quatro anos, está deste jeito aqui, ó. Eles vai ali, arranha na época da chuva, a chuva leva tudo, acaba tudo. Só o dinheiro nosso dos impostos estão indo embora, entendeu? Sempre passo por aqui, mas está quase impossível passar, né? Pior que tem tanto tempo que está deste jeito aí. Eles começaram aqui lá já tem mais de dois anos, sabe? Enrolou a seca inteira e não saiu nada. Está deste jeito aí, ainda é sofrimento direto aí. Gente, é o seguinte, nós começamos a matéria lá do outro lado. Nessas imagens do João Roberto, você observa bem, é longe. Mas nós tivemos que andar aí mais de três quilômetros. Chegamos a um local. Será que nós estamos no local certo? Olha só o povão aqui. Oi, gente! Me fala uma coisa. É aqui que está faltando potes? É! Tem asfalto? Não! Tem iluminação? Não! Tem policiamento? Não! O que é que tem, gente? Nada! Nada! Tem bandido! E bandido! E bandido! Parece que o povo está revoltado, viu? E o que é que a gente vai fazer? Olha o que é que tem aqui, ó. A placa, gente, falando que tem desvio. Eu posso descer para cá? Posso! Vamos descer para cá, então. Vem comigo, então, gente. Vamos descer aqui comigo, então. Olha, gente, é pista interditada. O povo está ali e o povo vem atrás da gente, ó. O povo está vindo atrás da gente aqui. Esse local aqui, que é o local utilizado pelos moradores, porque de um lado é residencial Santa Fé. Do outro lado é o Garavelo, e é aqui onde eles pedem, gente, asfalto, porque não tem. Iluminação também não tem nada, aqui deve ser muito escuro à noite. E o término de uma ponte. Eu vou conversar com alguns moradores aqui também, porque, gente, ó, eles estão acompanhando a gente, com toda razão, porque são eles que vivem, eles que moram aqui. Aqui não tem segurança, aqui não tem o asfalto, aqui tem assalto direto, não tem iluminação, não tem escola para nossas crianças estudarem. Estudam longe, vai para longe, lá no Rio Branco, porque a situação aqui que vocês estão vendo é precária. A ponta é construída, mas só, como diz, agora ninguém tem acesso para poder passar do outro lado. Esse desvio tem 3 quilômetros. Geralmente, quando é larga, só para poder fazer a volta, é em média de 8 a 10 quilômetros para atravessar pelo anel viário. E fora que muita gente já saiu correndo, devido a questão de assalto e roubo e tudo mais. Alguém aqui já foi assaltado? O senhor já foi assaltado? Fala comigo aqui, por favor. Aqui é terrível falar para você, moça. Aqui, ó, tem menino que vem do colégio aqui, 9, 10 horas, porque é o horário que acaba a aula, né? Vem sozinho nesse escuro ideal de outro setor para cá, que é o maior perigo, ó.